Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de unboxing aqui no canal pra mostrar pra vocês esse presentaço que eu recebi da Dental Premier que na verdade é o Donto Box Black Edition dos assinantes Prime então se você é assinante Prime da Dental Premier você recebe várias vantagens e mensalmente uma caixa como essa então se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse programa você entra nesse link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês bom, seguinte, esse é um vídeo de unboxing então vamos abrir juntos essa caixa pra ver tudo que veio de produtos aqui é sempre uma seleção de produtos incríveis que a Dental Premier proporciona e manda pra você na sua casa, bonitinho, igual uma caixa como essa e olha que lindo, chegou! que felicidade, gente olha, vou mostrar pra vocês a caixa ó, o Donto Box Black Edition Prime de verdade merece ser um presente assim realmente, gente, isso aqui é só pros top vamos abrir juntos ó, tá lacradinha, como vocês podem ver tá vendo? Tudo lacradinho eu não abri, eu tô muito de curiosidade e eu queria muito ter aberto a hora que chegou essa caixa mas eu esperei pra abrir juntinho com vocês, tá? então vamos abrir vamos abrir juntos surpresa, gente Dental Premier arrasa, né? olha aqui, não, já vem tudo organizadinho e protegido maravilhosamente bem nossa, tem muita coisa aqui, gente olha aqui, vou mostrar pra vocês nós vamos abrir e olhar juntos os presentes né? e essa seleção de produtos que a Dental Premier contou pra gente veio um peroxidin é spray tópico bucal que legal isso aqui é controle de placa bacteriana e proteção da gengiva é de clorexidina a 0,12% peroxidin vou deixar aqui do ladinho pra gente veio um âmbar universal da FGM que é um sistema autoadesivo universal da FGM tá muito bacana eu gosto muito desse produto que isso aparelho clean para limpeza de todos os tipos de aparelhos odontológicos mata 99% das bactérias dos fungos elimina manchas nossa, que legal é igual aquelas cápsulas é tipo umas umas pastilhas que você coloca na água efervescente sabe? pra higienizar os aparelhos móveis alinhadores eu acho muito bacana esse tipo de atualmente como a gente tá usando muito esse tipo de aparelho hoje em dia é uma ótima opção pra higienizar e pra gente dar por pacientes vamos ver o que mais que veio aqui ai eu amo essa marca gente eu amo a Voco tô completamente apaixonada esse aqui é o grandioso é half flow que é uma resina nano híbrida universal ai gente era muito especial isso aqui amo os produtos da Voco são excelente qualidade gosto demais doida pra gostar tem mais que ver aqui nossa eita olha veio protegido viu gente peróxido de hidrogênio a 0,3% é oxílio da Rioquímica é um produto pra uso profissional desinfetante hospitalar pra superfícies fixas e artigos não críticos limpa e desinfeta é um bactericida adoro esse tipo de produto acho que a gente tem que ter no consultório é must have tem que ter tem mais coisa tá ai essa escovinha da Oralve ai que linda a cor e essas cerdas aqui são bem diferentes é ultra macia que é o tipo de escova que eu indico no consultório o que mais que veio aqui ai veio também uma uma escovinha Robson mini olha o tamanhinho dela vocês conseguem ver daí é super pequena e veio uma serinha de ortodontia pra gente proteger os brems nossa gente muito legal eu adorei adorei mesmo o Dental Cramer fiquei impressionada com os produtos que eu tenho muito muito obrigada Dental Cramer por esse presente lindo eu amei a Autobox Black Edition e eu fico muito feliz de ser embaixadora desse produto tão incrível e inovador que vocês tiveram a ideia de proporcionar pra gente então muito obrigada um beijo e até a próxima pausa tchau 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 tchau